Essa aqui fala sobre... Do it yourself, do it right Não tem a demo dele aqui Vai, vamos lá Fica bem porque eu escurado ... ... ... ... Do it yourself, do it yourself Do it yourself ... ... O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A CIDADE NO BRASIL